Mestre Mestre Será Que não vê Será Que eu vou Perecer Sinto Na pele o frio Desse vento Chego A crer Que não estás Me vendo Lembro Que estás Logo ali Na proa Do meu barco A dormir Eu sei Que não estou Só E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só Só porque estás Com mim Eu posso clamar Eu Acredito Eu não vou Naufragar Só porque estás Com mim Sim Eu posso clamar Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Eu sei que não estou só Eu já posso Eu já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Só porque estás Com mim Eu posso clamar Eu acredito Eu acredito Eu não vou Naufragar Só porque estás Com mim Que eu posso clamar Já tenho Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Quem é esse que Até o vento e o mar lhe obedece Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céu se teste próximo pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala para ouvir tua voz Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho Fé Pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Mestre Esse Legenda Adriana Zanotto